Olha só, aí a gente começa o programa falando sobre um assunto sério, complicado e que exige atenção de você de casa, seja adulto, seja adolescente ou mesmo criança. O estupro pode acontecer até mesmo pela tela do computador ou celular, você sabia disso? Se trata do estupro virtual. Nesta semana, duas pessoas foram presas em menos de 24 horas aqui no Piauí, suspeitas de praticarem esse tipo de crime. Vamos entender melhor como é que funciona o bandido criminoso por trás das telas. Rayana Mouzinho traz os detalhes. Dois homens foram presos acusados de praticar estupro virtual contra uma mulher. A vítima era perseguida pelas redes sociais desde o ano de 2021, quando os criminosos começavam a ameaçar divulgar imagens íntimas para amigos e familiares em troca de novos vídeos da vítima e prática de atos libidinosos e sexo. Os dois pressionavam a vítima, ameaçavam divulgar fotos de conteúdo íntimo da mesma para amigos e familiares, caso ela não mandasse novas fotos, realizasse videochamadas, tudo de conteúdo pornográfico. Eles também ameaçavam a vítima de divulgar esse conteúdo, caso ela não encontrasse pessoalmente com eles para a prática de atos sexuais. É possível que eles sequer tivessem imagens de conteúdo pornográfico dela antes do primeiro contato. Então, a gente ainda está avaliando o caso com calma, tentando ver se realmente o que ocorreu e se há outras vítimas dos autores. A gente tem pelo menos um dos envolvidos, já confessou que já praticou isso anteriormente com outras moças. Nesses casos, existe um padrão. O criminoso entra em contato com a vítima através das redes sociais, afirmando estar de posse de imagens dessa pessoa em momentos íntimos. Logo em seguida, outras pessoas ou até mesmo perfis fakes entram em contato com a vítima, se solidarizando, afirmando terem recebido essas imagens. Logo em seguida, o criminoso volta a entrar em contato com a vítima, ameaçando e intimidando-a de divulgar essas imagens. Em troca, ele pede novas imagens em ações pornográficas ou até mesmo dinheiro. Eles tinham um modus operandi bem sofisticado, porque eles produziam diversos perfis fakes e eles eram bem insistentes, porque a gente já vê essa situação desde 2021 com essa vítima, ela iniciou lá atrás. Então, de certa forma, a gente até está apurando se houve também violência psicológica, nesse caso, contra a mulher, porque a vítima começou a definhar, não se alimentar direito, não dormir, que é muito comum nesse tipo de caso de chantagem. Infelizmente, está cada vez mais comum o uso das redes sociais pelos criminosos, que se aproveitam ali de pessoas com menos informações ou até de uma vulnerabilidade momentânea. Então, é importante que a gente tenha cuidados básicos, como não compartilhar a senha com todo mundo, não clicar em qualquer link que você vê na internet, ter muito cuidado com esses links para ver a segurança daquela página que você está clicando, porque isso pode vazar não só os seus dados da rede social, mas do seu celular como um todo. A primeira pessoa a ser presa pelo crime de estupro virtual no Brasil foi em Teresina. O crime está tipificado no projeto de lei 1891 de 2023, que tramita na Câmara Federal, e consiste no ato libidinoso que pode acontecer até mesmo sem contato físico entre o sujeito e a vítima. Basta que haja lesão à honra e à dignidade sexual. O STJ já pacificou o entendimento de que para que haja o delito de estupro, não necessita especificamente o contato físico entre vítima e ofensor. Basta que a vítima tenha a sua dignidade sexual ferida ou violentada, e o ofensor tenha a intenção de ofender a dignidade sexual da vítima. Então, tendo esses dois componentes, acontece a modalidade estupro, e nesse caso, estupro virtual. No estupro virtual, há um conjunto de práticas constrangedoras, envio de fotos, vídeos de nudez e autoerotismo da vítima, via aplicativos ou sites virtuais, em que a pressão psicológica é muito grande, e é o principal elemento utilizado por quem pratica o ato. As penas são bastante severas, passando inclusive de 10 anos de reclusão, então no caso a pessoa penada iria iniciar seu regime fechado, mas há casos também, como no caso do estupro simples, que a depender da variação da pena e do histórico da pessoa penada, ela pode iniciar no regime semiaberto, mas a regra é que seja iniciada em regime fechado.